E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, novamente, RTG da Demônio 3XB. A gente tá no episódio 3. Vamos ver o que falta aqui ainda, que eu nem sei, cara. Ó, a gente pegou todos os headshots, pegou 3 sanguinários e faltam algumas kills sem nenhum acessório. E depois, 50 kills com 5 acessórios e uma lente, né? Então, é basicamente isso aí. Bora jogar um Domination Hardcore. E é isso aí, mano. Só vamos. As classes que eu vou usar vão ser bem padrõezinhas mesmo. Eu vou tacar 6 perks aqui, ficar sem nenhum acessório. E depois vou colocar todos os acessórios e ficar sem nenhum perk. É só isso. Bora, galera! Achei uma salinha aqui. Ai, sobe! Sobe! A gente precisa de... Dois sanguinários, certo? E de 12 kills com essa classe. Depois eu tenho que trocar de classe. Nossa, essa arma é boa, hein, velho? Caramba, cara. Ela é muito boa. Vou dar uma andada aqui, porque senão o trem não vai dar certo, velho. Ó, eu tô com 3 kills já, né? Então eu tenho que ir movimentando aqui mais calmamente. Nossa, que susto, cara. Porra, podia muito ser inimigo. Perdendo o B. Perdendo o B. Como? Nossa senhora, fudeu. Fudeu não, fudeu não. Beleza, pegamos o sanguinário aqui. Foi? Foi. Então agora a gente precisa pegar de novo, cara. Ai, ai! Ah, camperando no cartinho! Nossa, que menino lindo! Que menino lindo! Nem vou chegar no pré-fire, não. Imagina! Capturou o B. Vai, galera! Não perde as bandeiras, não, mano. Vamos lá, hein. Mantendo de novo aqui. Ixi, Maria. Beleza, ó. Tamo no 2. Perdendo o bravo? Como, cara? 3. Cadê o cara aqui? Foi 5? Foi nada. Cadê o outro? O louco? Aê, ó. Agora foi. Quantas kills que a gente tá? 10. Então mais 2 a gente troca de... Troca de classe. Beleza. Vamos trocar de classe agora. Agora vai ser louco, véi. Me mata aí, por favor. Obrigado, é nóis. Nossa! Olha esse trambolho, cara. Olha essa... Mano. Isso não é uma arma. Isso é um monstro, cara. Olha isso! Nossa senhora. Ó, já dei de cara com o pro player ali na camperagem. Agora eu não preciso mais se preocupar com o sanguinário. Mas mesmo assim eu vou tentar me manter vivo aqui, né? Porque vocês sabem como é que é. Também não vou ficar morrendo de trouxa. Mas eu gostaria muito de passar o mapa aqui, ó. Nossa, olha a mira desse negócio! Meu Deus! Deixa eu spawnar, mano. Caramba! Olha a mira desse negócio. 50 kills que eu preciso. 50 kills com essa bagaça aqui. Bom, consegui sair do spawn pelo menos. Vamos ver se eu consigo manter agora, né? Só vamos. Será que vai subir cara aqui? Não sei. Não sei onde os caras estão. Minha movimentação está um cocô e eu estou com medo. Mano. 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 Cadê os caras, véi? E aí? E aí? Mano, eu estou muito perdido, cara. Na moral. Eu estou 100% perdido aqui. Eu rodei o mapa. 20 minutos procurando alguém, cara. Na hora que eu acho, eu morro. Meu Deus do céu. Não consegui uma kill. Não tenho condição, cara. Só vem, galera. Só vem que eu estou com a mira de sniper aqui nessa porra. Ops, desculpe. Estou com uma mira de sniper. Nossa. Esse trem de não xingar é difícil, véi. Sério. É muito difícil. Depois que você se acostuma. É difícil. Mas isso é com qualquer coisa, né? Com hábito e tudo mais. Se eu conseguir 50 kills nessa partida, eu piro, véi. Eu não sei se compensa mais usar essa mira ou essa. Estou em dúvida. Acho que eu vou usar a mais distante mesmo. É, vou usar a mais distante. Então, galera. Vocês vão ficar na camperade mesmo? Vai andar ninguém, não? Ai, olha só. Os caras camperando pra pegar aqui os trick, né? Seus safadinhos. Vocês querem saber só dos kills trick, né? Tô entendendo. Não tem nada, não. Eu vou... Véi, eu vou jogar aqui do jeito que der, mano. Se não der, não deu. Ó, tomou balinha aqui. Eu não vou sair da casa, véi. Não sai mais de dentro, não. Nossa, é muito difícil usar essa porra, véi. Não, não vai dar, não. Vou diminuir essa mira, ó. Aí, ó. Credo, véi. O trem tava mirando lá no infinito. Beleza. 16 barra 10. Tá um cocôzinho essa partida. Provavelmente, essa classe minha com essa mira foi um erro grotesco, saca? Nunca nem tinha usado essa mira. Por favor, não me acerta, não. Aí, ó. Eu nunca tinha nem usado essa mira. Então, assim... Talvez foi mais prejuízo do que... Do que benefício isso aqui, cara. Mas... Não tem nada, não. Porque a coisa a gente termina na outra partida. Já terminou na maioria das coisas aqui, então... Tá tranquilo. Nossa, mano! Só tem cara camperando nessa bosta, véi. Eu acho que eu tô em sala gringa. Pelo menos a gamertag dos caras tá de gringo aqui. Tem ninguém nos cantos aqui, não, né? Ah! Ai, meu Deus, cara! Por que que eu invento de jogar hardcore? Eu não sei. Eu não sei, cara. Talvez se eu tivesse jogando um TDM aqui, tava melhor. Mas não. Então... Vou jogar o hardcore. Eu vou começar a dar bala aqui pra tudo que é lado. Não sei nem pra onde que eu vou atirar, véi. Vou simplesmente atirar pra tudo. Olha isso! Olha isso! Mano, os caras têm demência, véi. Não é possível. Eu não tô usando nem especialista aqui. Tô esquecendo. Vou usar um negócio aqui pra eu poder... Sai, seu merdinha, mano! Para de camperar! Nossa senhora, cara! Não é possível um negócio desse. Agora o helicóptero tá mirando em mim. Sai, helicóptero. Sai, não quero saber de helicóptero, não. Mano, vazei, véi. Vazei. Vocês gostam de camperar? Eu vou camperar também, seus merdinha. Não, 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 não. Por favor, não! Não, também é uma bazuca, cara. Uma bazuca, cara. Ai! Ai! Cara... Que negócio bizarro, véi. Na moral. Que cara bizarro, esses gringos. Não, pode parar. Nossa! Meu Deus! Olha o tanto de cara ali, véi! Meu amigo! Nossa! Tipo, a próxima partida, com certeza eu pego, saca? Mas... Porra! Queria em uma partida, né, véi? Se fosse uma partida boa, um mapinha bom, capaz que até dava. Se fosse um look down da vida aqui, os caras não iam ter como ficar camperando desse tanto. Nossa, os caras camperam assim só pra soltar aqui o streak, véi. Que coisa de retardado. Tô até com medo de sair aqui. Vai vir uma galera aqui e eu não vou. Eu não vou. Ixi, a ultimate já matou todo mundo. Boa, ultimate. É nóis, teammate. Tamo junto. Ixi! Virou o spawn? O que aconteceu? Não, 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 não. Por favor, por favor. Isso. Isso. Vamos lá. Ixi, cuidado com esse ataque relâmpago. Ah! Ah! Nossa, que ódio com todos esses caras, véi. Meu Deus. Ó, tem doente nessa sala. O cara foi expulso. Mano, os caras não andam, véi. Nossa senhora. Ó, já vai ter uma galera aqui. Já passou um cara ali também. Opa! É nóis! Ai, carai. Ai, carai. Parece irri, viado. Tomou o hitmark. Nossa. Meu Deus, cara. Mano, os caras camperam demais, véi. Que que é isso, cara? Isso devia ser proibido. Proibido! Olha só, eu nem sei o que eu tô fazendo mais. Não faço a menor ideia. Tinha um cara aqui, morreu. Beleza, vai vir um cara aqui. Não, 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 não! 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 Mano! Mano! Ô, louco, cara. Nossa, vai ter... Vou ter que terminar na próxima, né, véi? Credo. Eu vou tirar essa mira, que essa mira pra mim não deu certo, não. Nem um pouco, cara. Salvamos. Tirei aquela mira de cocô. Agora eu tô com a mira de gente. Aí, ó. Como é que é a diferença? Mano, que mira cagada, véi. Eu vi os gringos jogando com aquele trem e falei, não, deve ser bom, né? Vou usar. Boa, pra quê? Tá doido? Só sofri com aquele negócio. Capturaram a B, véi. Aí não. Ô, louco, mano. Olha onde esse cara tá, véi. É o gênio. É um gênio do COD. Meu Deus, o cara é mito. Toma. Toma a balinha. Nossa. Ai, meu Deus, cara. Ô, que sala bizarra, véi. E é a única sala que tem. Eu não achei outra sala. Fiquei meia hora procurando sala. Não achei. Vou ter que pegar a bandeira aqui, porque os timeiros estão mongolando, véi. Ô, cara, levou o time inteiro. Meu Deus do céu. Só na camperagem da janelinha ali. Ô, louco, mano. Eu tô tentando ruxar que nem um vagabundo que eu faço normalmente, mas não tá dando, véi. Olha isso. Olha o jeito que os caras jogam. Nossa, isso é muito cone, cara. Muito cone. Os caras não têm analógico, não. Meu Deus do céu, cara. Vai, vou jogar que nem o seis. Ai, carai. Ai, carai. Não, 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 não. Nossa senhora. Eu não consigo ficar vivo. Não consigo fazer nada nessa bagaça. Para de subir ali, mano. Esse cara é muito chato. Muito, muito, muito chato. Qual que é o meu especialista aqui que eu nem lembro? Ah, é esse, ó. Boa. Boa, só vamos. Vai, galeras. Pega a B aí. Não quer, não? Ninguém quer a B. Então tá bom. Olha um cotoco lá em cima, véi. E o teammate me matou de besteira. Vai ser expulso, teammate. Bom, vai ter uns cotocão aqui, ó. Vem. Venha. Nossa senhora. Não, 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 não. O cara tá lá em cima, véi. Ai, meu Deus. Esse cara sobe lá toda hora, cara. Vem, eu acho que eu vou pegar o gold e vou quitar. De tão ruim que tá essas partidas, véi. Meu Deus, tá muito ruim. Muito, 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 muito ruim. Pensa uma partida ruim. Essa é 10 vezes pior. Olha lá, o cotocão já vai pra lá de novo, ó. Meu Deus. Vai ter um cara aqui em cima também, ó. Nossa. Que delícia, hein, cara. Só os pro player aqui nessa bagaça. Eu já ouvi o gancho do maluco. Ele subiu lá em cima, véi. Tenho certeza que ele subiu lá em cima. Nossa, nem que os trigo eu não consegui pegar nessa bagaça. Os cara... Os cara anda mirado, véi. Meu Deus, cara. Na moral. Vaza, seus bostinha. Vaza. Ó, vazar. E aí? Cadê os cotocos? Vai tá tudo aqui, ó. Certeza. E aí? E aí? E aí? Que isso? Olha onde o cara tá, véi. O cara tá lá dentro, cara. Não é possível. Vai, matou o teammate. Gente. Nossa, cara. Não é possível, véi. Na moral. Ai, ai, ai. Viu? Ô, podia acabar logo esse negócio. Quantas kills será que faltam? Será que é umas 30 kills? Olha o lag! Que isso? 170 de ping, cara. Tá explicado. Nossa senhora. Tá muito explicado. Faz muito sentido agora. Caramba, véi. Na moral. O que é aquilo ali? Tem uma sentry gun ali, véi. Ô, delícia. O cara vai tá lá dentro ainda, véi. Ai, não. 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 Nossa, cara. Olha. Que beleza. Certeza que aquela caixa ali é bomba. Vai pegar, teammate? Pega. Vamos ver se você vai... Só queria ver o teammate explodindo. Ah lá, explodiu. É trouxa demais. Ô, meu Deus. Meu Deus, cara. Eu não consigo spawnar, véi. Eu não consigo! Nossa senhora, cara. Que coisa horrível, mano. Que sal horrível. Meu Deus do céu. Eu tô negativo nessa bagaça, cara. Nossa, só tem doente nessa sala. Só tem doente nessa sala. Eu tô com duzentos de ping, mano. Nossa, foi uma péssima ideia. Vim jogar hardcore, cara. Ainda mais com gringo. Normalmente os gringos são tudo de boa, véi. Agora tá desse jeito aí. Esses cotocão. Sobe aí. Vem, vem, vem. Pronto. Tô com medo, véi. Certeza vai ter cara aqui. Cara, na moral. Se eu não conseguir nessa partida, véi. Eu desisto dessa bosta. Desisto dessa... Não desisti de nada. Vou desistir do quê? Vai faltar cinco kills só, véi. Meu Deus. Que coisa horrível, cara. Eu devia ter jogado em TDM normal. Nossa, ia ter sido um milhão de vezes melhor. Gente, fica a dica pra vocês. Não joga hardcore de manhã. Sério. Você não acha sala. Vai achar só a sala bosta. É uma sala pior que a outra. Olha isso. O cara tá dando pré-faro. Ele nem sabia se tinha ninguém ali, cara. Meu Deus. Parece aí. Nossa, vai ter cara aqui com certeza, véi. Isso, os caras estavam indo do outro lado. Eu achando que tava de cá. Olha isso, cara. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Faltam oito kills, cara. Eu tive que vir pro TDM porque, véi. Não dava, não. Aquelas partidas lá não estavam dando, não. Tá maluco, cara. Olha só a diferença dessa bagagem no TDM. Meu Deus, viu? Quantas kills? Duas? Vai, gente. Eu vou pegar oito. Vou quitar. Vou pegar oito, vou quitar e vou botar o gold pra vocês verem como é que é. E aí, é nóis. A gente já encerra essa bagaça. Cara, essa arma é muito delícia, véi. Muito. Extremamente deliciosa, cara. Nossa, eu vou vazar daqui porque aquele cara ali tá muito espertão. Tem um trouxa aqui. Acho que morreu. É, morreu. Então, bora. Oxi, oxi. Nossa, eu jurei que eu tinha morrido, cara. Que viagem é essa? Caraca, que viagem é essa, véi? Não tem nada não, gente. Continua. Ô, louco. Olha o tanto de cara ali. Ô, galera. Nossa. Jurei que tinha morrido também. Ô, eu tô cagadíssimo, hein? Atrás de você, colega. Tá vendo o cara aqui, não? Bom, peguei? Peguei ou não peguei? Nem peguei. Acho que foi usar assistência, não é? Ô, louco. Salva nós. Gold. É gold. Não deu gold. Como que não deu gold, cara? Ó o tanto de kill que eu já peguei. Aê. Porra. É gold. É gold. Camuflagem de ouro. É nóis. Encerramos aí a série. Foram três episódios. Dava pra ter sido menos, mas né? Cara, que sofrência, véi. Meu Deus do céu. Vai. Vamos lá. Ver como é que fica esse gold. Aê. Olha só. Cara, bonitona, hein? Achei bem bonita, cara. Diamantzona. Vamos ver a gold. Como é que fica. Olha só a gold. É, a gold é bela, né? Mas diamante fica bem melhor, cara. Mas, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Eu vou fazer também da Assault. Vai ser no mesmo estilo. Todas as armas novas eu vou fazer. E é isso aí, mano. Deixa o like. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Fui. E foi. Obrigado.